Essa é a minha lista com os top 10 livros de uísque pra você ler em 2024, um guia essencial. Vambora! Então, você quer expandir o seu conhecimento para além da garrafa de uísque, você quer ler mais sobre uísque, você quer alguma coisa pra te complementar na sua educação no mundo do uísque e também um pouco na sua degustação também. Então eu separei aqui 10 livros essenciais pra você poder ter em 2024, tá bom? Todos eles são muito bons, todos eles aqui você consegue achar no Brasil, mas nem todos estão em português. Cento em uísque pra beber antes de morrer. Muito bom livro, basicamente são cento em uísque pra você beber antes de morrer. Ele fala um pouquinho do uísque, mostra a garrafa e é isso, basicamente. Ele dá uma nota sensorial ou outra de degustação, assim, ah, tem um olfato disso e tá aquilo. E ele dá um ranking de preço numa coisa aqui meio ilustrada aqui, que não faz muito sentido, mas enfim. Bem prático, você não vai aprender nada sobre uísque aqui, ah, como produz, como faz, o que é, tipo, nada disso. É bem assim, toma aí uma listinha e pronto, acabou, vai lá comprar. É basicamente isso, tá? Quase um catálogo de recomendação impresso. Muito bom livro, é muito bom pra te ajudar o que comprar depois, vale a pena. Great Whiskies 500. Basicamente são 500 uísques pra você comprar. Basicamente é a versão mais bombada do Cento em uísque pra beber antes de morrer. Só que essa versão aqui tá em inglês, tá? Basicamente a mesma premissa. Wonderful Whiskies. 40 bottles with unusual story. Whiskies maravilhosos. 40 garrafas com uma história incomum. Basicamente esse cara aqui vai pegar coisas estranhas do mundo do uísque, não só de garrafa, mas também um pouco da história por trás daquela garrafa, e vai te contar. Então assim, tem muita coisa interessante, é um livro de, basicamente, curiosidades, e de história, e de rótulo. Você que é designer, talvez você goste desse livro aqui, porque ele vai te dar rótulos muito diferentes e dinâmicos. Mas se você gosta de história, também tem um pouquinho de história aqui. Então eu gosto muito desse livro aqui, geralmente eu não consigo ler ele inteiro de uma vez, porque é uma coisa de curiosidade, você tá numa história, depois você vai pra um rótulo, depois você vai pra uma outra coisa, um método de produção, você fica numa coisa meio assim. Ele é meio denso, sabe? Ele não é um livro de entretenimento, é um livro mais de busca e tal. Mas ainda assim, acho que é um bom livro pra você tá folheando de vez em quando, sabe? Ao invés de você ficar folheando no Instagram e curtindo foto de mulher de biquíni, sendo que você é um homem casado, abre um livro como esse aqui, entendeu? É muito mais produtivo pra você e pro seu casamento. O Guia do Malte Whisky, de Michael Jackson. Não, não é esse Michael Jackson, é outro. Regiões e destilarias, processos de fabricação de whisky de A a Z. É literalmente sobre isso que faz esse livro aqui. Percebe que é o Guia do Malte Whisky, não é o Guia do Whisky. Então ele não vai falar de blend de whisky direito, ele não fala de whisky por bom, ele não fala de centeio, ele não fala de muita coisa, ele fala só de whisky single malt. Ele não fica focado só na Escócia, ele vai pra outras regiões do mundo, mas a grande maioria é escocesa. Ele dá um pouquinho só do que é aquela destilaria, depois ele vai pontuando nos whisky's. Então assim, ele fala, Dalmor 12 anos, 81 pontos. 81 de 10, 81 de 100, na verdade. Dalmor 15 anos, 83 de 100. Dalmor Grand Reserva, Dalmor 1263, King Alexander III. E ele fica dando as notas, é só isso. Então ele fala, corpo, paladar, nota. Cor, corpo, lá. Então ele fica nisso, pra todos os single malt, basicamente. Então assim, eu acho que esse cara aqui é muito mais um guia dos produtos que aquela destilaria fez. Por exemplo, Dalmor. Eu não sei quais são todos os Dalmors que existem. Esse cara também não fala de todos os Dalmors que existem, tá? Mas ele dá um exemplo, ó. Tem o King Alexander, eu não sabia que existia o King Alexander. Pra mim só existia o 12, o 15 e o 18. Mas ele já me deu aqui um Grand Reserva, um King Alexander e tal, e deu a nota. E ele fala cor, paladar, olfato. Então já me dá um guiazinho ali. Então, por exemplo, poxa, eu queria muito comprar um Glamourange. Não sei qual comprar. Diferente do Wonderful Whiskies, que não vai estar necessariamente um lugar pra você buscar o whisky. E dos 500 maiores whisky, ou dos 101 whisky pra beber antes de morrer, esses caras aqui, eles já estão classificados. Ele tem um Dalmor. 101 whisky pra beber antes de morrer, ele tem Dalmor 18 anos e só. E esse cara aqui talvez tenha dois Dalmors. Mas ele não tem mais ou menos uma relação das garrafas possíveis daquela destilaria. E esse cara aqui tem. Então às vezes eu falo, pô, eu queria comprar um whisky de uma destilaria, mas qual comprar? Então esse cara aqui vai me dar umas 3, 4, 5 opções pra eu poder escolher. E ele já deu a nota, e ele dá mais ou menos o que eu posso encontrar naquele whisky. E vai dar uma história muito breve do que serve ali, aquela destilaria, a história daquela destilaria. Mas é muito breve mesmo, tá? Eu não ficaria muito atento à pontuação que ele dá. Porque é igual o crítico de cinema, sabe? Crítico de música. Se você não concorda com o gosto daquele crítico, você não vai concordar com a crítica dele. Eu acho, né, que um bom crítico pode ser bom e mal crítico. Um bom crítico, ele quer criticar, fazer uma crítica. E não necessariamente você concorda com aquela crítica. Porque todo crítico, ele tem um viés. Ele tem um lugar que ele tá falando, ele tem uma premissa, ele tem uma coisa que ele acredita, ou que ele não acredita, que ele acha certo, que ele acha incerto. Então é por isso que você tem uma banca de críticos. É por isso que você tem mais de um tipo de crítico avaliando algum termo, alguma obra de arte, seja ela qual for. Seja ela vídeo, seja ela cinema, seja ela música, seja ela poesia, o que quer que seja. Porque não existe um consenso, é uma coisa meio subjetiva. Então, não sei se você não conhece o Michael Jackson, se você não sabe quais são os preceitos dele, por que ele pontua daquela maneira, se você concorda ou não com ele. Ele dá um 83, não dá, mas não significa muita coisa. Então, não é pela nota. É mais por essa possibilidade de você expandir o seu leque de opções que você possa comprar. Eu já falei, tá em português. Isso é muito, muito importante. Whisk Classified. Choosing single malts by flavor. De novo, é um catálogozão, escolhendo os single malts por sabor, tá? Mas ele tem aqui, no início dele, ele fala um pouco da história do Whisk. Ele é focado na Escócia e no Reino Unido, tá? Então, não vai ficar querendo ver a Irlanda aqui, vendo, pô, não vai rolar. Olha só como é que esse livro é velho. Olha esse Excel, nem sei que... Access, acho que isso aqui é Microsoft Access, não é nem Excel. Pra poder fazer as análises dele aqui. Depois, ele entra no catálogo, um pouco da história do Whisk, e as notas que ele deu e tal. Então, é basicamente um lugar pra, de novo, você ver um pouquinho da história da destilaria e ver um catálogo. Mas, de novo, focado em Escócia, focado em Reino Unido, focado em single malts. Não tem blended aqui, não tem black label aqui, tá? Então, é isso, tá? Pode ser que te sirva, pode ser que não te sirva. Tá em inglês. O livro do Whisk. Esse, cara, aqui não existe mais. Você só encontra ele em sebo. Mas, ele foi organizado pelo Charles McLean, que é um dos gurus do Whisk lá na Escócia. E ele fala muito do Whisk de roteiros de viagem, destilaria. Tem mais 700 livros aqui. Foi lançado pela editora Globo. Tá em português, mas tá só em sebo. Se você achar, compre. Ele vai te dar várias opções de rótulo. De novo, 700 rótulos. Mas ele também te dá um mapa. Roteiro de viagem, tá vendo? É bem, bem rico. É bem interessante esse livro. É um livro que eu sempre volto a ele. Sempre busco ele. Sempre quero folheá-lo. E eu sempre aprendo alguma coisa nova. E ele é um bom livro, tá? É um livro pesado. Hoje em dia, esse livro aqui deve... Assim, ele saiu de linha. Sebo, você pode encontrar aí por 10 reais. Aliás, dica. Sebo é uma coisa maravilhosa, hein, Felipe? Sebo... O Felipe é da música, não é da leitura, né? Ele não sabe ler, tadinho. Mas... Normalmente, em sebo, tem muita coisa de... Vinyl também. Tem vinil pra caralho. É. Cara, sebo é uma coisa maravilhosa. Cara, tu entra num sebo, mano. E é isso. Esse livro aqui, se fosse lançado hoje, com a repercussão que o uísque tem no Brasil hoje e tudo, esse livro aqui é uns 300 reais. Não tô de sacanagem, uns 300 reais. 220, 250 reais. Num sebo, você pode achar ele por 20, 30. Claro. Se o sebo não souber o que tá fazendo. Se o sebo souber o que tá fazendo, vai estar, sei lá, 80, 100 reais. Mas mesmo assim. Então... Infelizmente, nem todo mundo vai poder ter. Mas quem tem, não se disfarça dele. Quem não tem... Olha só, cara. E é bonito. As fotos estão bem... Uma boa resolução, né? Assim, as imagens. Uma boa resolução, assim. Enfim, recomendo muito ele, tá? Se eu não me engano, eu paguei nesse livro aqui, tipo, 50 reais no mercado livre. Ah, sei lá. Seis anos atrás, cinco anos atrás, sei lá. O Guia Mundial Definitivo do Uísque. Ele é basicamente um concorrente desse cara aqui. Basicamente. Esse meu livro aqui já foi comido pelos meus cachorros. Então, ele não tá na sua largura principal. Mas ele é quase tão grosso quanto esse aqui. E a ideia é basicamente a mesma. Esse cara aqui foi organizado pelo Charles McLean, já falei. E esse cara foi organizado pelo Michael Jackson. Michael Jackson foi um grande nome. Grande avaliador e degustador de uísque. Só que ele já faleceu, tá? Esse cara aqui foi lançado pela editora Senac. E se você achar ele... Eu não sei se esse aqui tá sendo reimpresso. Não sei mesmo. Mas se você achar, é um ótimo livro. Eu acho esse livro aqui do Michael Jackson mais completo do que o do livro do uísque, o anterior. Prefiro ele. Foi justamente por isso que meus cachorros comeram, pra me fazer ficar triste. Porque eu não levei eles pra passear no dia. Então, eles falaram, então tá. É tipo a máfia, sabe? Meus cachorros são meio mafiosos. São cachorros orientais, um Shiba e um Akita. Então, eles são meio que, tipo, da Yakuza, sabe? Falaram assim, ah, então vamos passear hoje, né? Tudo bem, né? Livro gosta, né? Ah, tá bom. E aí foi, fizeram isso. Mas eu acho ele um livro mais completo. Fala melhor das destilarias, tem boas imagens também. E ele não tá 100% focado nas garrafas. Ele tá mais focado nas destilarias mesmo e tudo mais. E ele fala um pouco de tudo. Geralmente, esses caras todos são muito focados na Escócia. Mas esse aqui deu um espaço pra outros países, tá vendo? O Canadá aqui. Ele fala do Canadá, da Irlanda, do Japão, Estados Unidos. Ele não fala tão profundamente quanto ele fala da Escócia. Mas ele fala alguma coisa aqui, tá? Então, se você tiver disponibilidade. E ele tá em português. Ele tem disponível em português, né? Então, isso é muito importante. Agora, se você quiser uma coisa mais focada em uísque japonês. Cara, o uísque japonês é muito difícil, né? Todos esses livros anteriores que eu falei aqui, não necessariamente eles entregam conteúdo japonês. Esse cara aqui é um guia definitivo de uísque japonês. Tá em inglês. Isso é um contraponto. Mas é muito rico esse livro aqui. Fala muito da história do uísque japonês. Fala dos fundadores do uísque no Japão. Fala de como é que foi disseminado. Fala da história. Fala de como é feito. Os tipos de barris. Como é que usa. Então, assim, se você quer entender um pouco mais da história de tudo que acontece de uísque no Japão, esse cara aqui não vai te decepcionar. E ele também te dá referências de catálogo de uísque pra comprar. Com suas notas de degustação e tudo. É um ótimo livro. Eu ainda não consegui ler ele todo. Na verdade, eu só li duas páginas. Eu tenho bebê em casa, cara. Na boa. Tipo assim, eu estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês já deveria ser um milagre. Você já deveria falar, pô, cara, obrigado. Era pra eu ficar seis meses sem postar nada. Inclusive, no Instagram eu tô repostando vídeo antigo. Porque eu não tô conseguindo gravar. Enfim, só um desabafo rápido aqui. E por fim... Olha a contracapa desse. Parece até um disco de vinil. Scott. The Stories Behind Scotland's Iconic Spirits. Cara, isso aqui é basicamente aqueles livros que você tem só pra deixar no centro de mesa da sala pra visita folhear. Ou se você tiver um escritório, se você tiver uma clínica, se você tiver alguma coisa assim, é basicamente só foto. E é só coisa assim de imagem. Ele pode estar ao lado daquele livro que você tem de museu. Geralmente, os livros de clínica e escritório são sempre assim, né? Livro de museu, livro de corpo nu, seja do homem ou da mulher. Aquela estética assim, meio sombra, meio mármore e tal. Ou jardinagem, botânica. Não é isso? Esse cara aqui vai te dar uma outra visão fotográfica das pessoas por detrás dos whiskies, assim como da destilaria, dos barris. É um livro, livro-arte. Aquele livro-arte. Muito interessante. Mas ele também tem um pouco de história, tá vendo aqui? Ele tem um pouco também da história e das pessoas por trás daquela história ali acontecendo. É um bom livro, cara. É um livro realmente muito, assim, arte. Olha só. Só fotão, hein? Entendeu? Esse é um bom livro, cara. Eu não recomendo besteira aqui, não, cara. Qual é? Eu e bobeira. Muito bem. Se você estava contabilizando junto comigo, foram nove livros. Qual é o décimo? É o livro da jornada do whisky. O Jabar. Porra, não vou falar do meu livro. Isso seria um cúmulo, um absurdo. E o que você vai encontrar no meu livro que você não vai encontrar aqui? Nada. Tudo que tem aqui você vai encontrar no meu livro e é isso. Porra, que vendedor de merda. Não, porque é meu. Nenhum desses aqui é meu. Então, eu estou escrevendo, eu estou falando. A minha forma de falar é bem diferente. Bem, bem diferente. Não necessariamente você vai gostar. Mas, com toda a seriedade aqui, na verdade eu vou falar um pouco sobre como você pode fazer um whisky. Te explicar o que é destilado, o que é fermentado. Te explicar como acontece o processo de você fazer o whisky. Te mostrar notas de degustação, tipo de copo, como você pode apreciar o seu whisky. Vou te dar uma mini aula ali dentro de como você pode apreciar o seu whisky. E também vão ter mais de 80 whisky que eu provei em vídeo. E que eu vou poder falar um pouco mais sobre eles ali. E também você tem um registro de poder fácil acesso, poder ver e falar. Cara, ele falou do Black Label mesmo? Ah, é, pode crer. E, obviamente, vai ter muito mais acesso a whisky blended. Whiskys que são vendidos no Brasil, escrito em português, com a minha linguagem. E, obviamente, com as minhas notas e tudo mais. Mas isso vai ser o final do livro. Porque o meio do livro e o início do livro é justamente te explicar o que é o whisky. Como escreve o whisky. Por que é o whisky. De onde é o whisky. O que é como, quando, aonde, porquê. Como faz o whisky. E tal, 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 tal. Então, você vai estar encorpado, entendedor do que é o whisky, de fato. Para depois aprender um pouco de degustação. E depois ter um acesso a mais de 80 whisky que foram provados em vídeo. Então, você vai poder ver o livro e ver o vídeo. E ver como é que um complementa o outro. E também ter as suas próprias percepções. E ver se você vai conseguir achar aquelas notas todas. Tá bom? E o nome do livro vai ser Jornada do Whisky. Porque eu sou uma pessoa muito criativa. Fica ligado nos meus stories lá no Instagram. Me segue no Instagram. Que eu vou soltar lá a venda antecipada do meu livro. Tá bom? Espero vocês lá.